Olá seja muito bem-vindo ao canal Rogério Akira você está no quadro Filosofia Máxima e essa semana vou trazer para você top 3 os melhores carros de trivite todos os tempos aqui do Japão top 3 Toyota Chaser né só que na sapato da fama do Chaser né também anteriormente tinha o Hyaku né tinha o Kyuju né e esse Chaser né esse carro que o pessoal usa bastante né para vocês os equiparadores né ele tem um motor .5 Tower V com 220 cavalos de potência né esse motor é o IG ZETO né o GTE né que ele foi nos anos 80 90 né que foi introduzido nos motores da Toyota né os famosos V VTI né motores esses canecos né são outros extremamente potentes né só que o pessoal que faz dores né eles aumentam a pressão do clube aumenta troca até o tubo né para ficar mais potente né a galera faz várias modificações para que ele ficar fique mais forte né para que derrape mais né mudando a suspensão colocando os pneus mais largos né para ter mais tração então esse carro né ele é muito requisitado para vozedores né mas o carro que eu tá visto é o 3 na verdade que eu acho que a galera mais usa e mais gosta tá top 2 o famoso o Skyline né o Skyline é o tem o Sunny, o Sansan, o Sanyon e o Sanyo. Esses carros ex-modelos né que é um carro tradicional entre os pessoal que faz dores né eu particularmente gosto muito do Sunny né já tive um Sunny bem antes que eu gostava muito desse carro simplesmente tive que vender ele mas ficou aquela coisa ainda vou comprar esse Sunny era muito gostoso dirigir né era um é um GT-S né que é o 2.5 né tudo que tinha 230 cavalos né então de originais né não são não era um GT-R com 280 cavalos né não falei outras coisas que é o motor 2.6 né é um carro extremamente potente né mesmo sendo um GT né VTS né é um dos carros que eu acho que eu colocarei em segundo lugar né claro que o pessoal faz e faz notificação também né quem faz dores sabe né muda a suspensão né para ficar um pouco mais baixo um pouco mais duro para ter mais tração né para os pneus ficarem mais largos como eu falei no Chaser né então não tem que falar muito sobre muitas coisas técnicas ali né a galera sabe os caras não usam o motor RB né o RB 26TETT né esse motor né também é usado também outros modelos também né tem um 180 né que usa esse motor que é o pessoal modifica né o pessoal que faz do né do Skyline né põe até no Silver também né que tira o CR20 né então fazem várias modificações né a galera manda a galera faz aquela coisa para ficar mais potente mais conforme né cada piloto né cada piloto tem o seu jeito né seu costume de dirigir né e vai adaptar algum motor que ele acha que é melhor para ele né esse top 3 na verdade é mais um negócio que eu queria fazer mais para brincar com vocês né para que você me inscreva aqui nos comentários né o que você acha né desse top 3 se eu tô errado tô certo né então gostaria que eu gostaria que você fizesse também nesse top 3 né fala para mim ok então tá bom vamos lá no primeiro então o top 1 que é o Silvia né é o Silvia gente não tem como o Silvia tem o Edson né tem o Edson e tipo os três modelos que tem o mais praticado o Edson e o Edson já é um carro bem clássico já né pela idade que ele tem né que os primeiros foram equipados com motor 1.8 né que tinha aí os seus 180 cavalos né que é o meu motor o CR né era o CA né o CR como que é hoje em dia né que o pessoal mais usa né que é o CR20 né OTE com 205 cavalos originais é claro que o pessoal vai muito chica né não vai ficar só nisso né então eu vi falar que tinha um filho com 450 cavalos né então o Silvia porque escolheu o Silvia com o top 1 né o design dele eu gosto do design dele eu acho muito bonito tá aqui ó tá correndo aqui né então design dele que eu acho muito fluido sabe um bonito né que ele corre parece que sabe negócio o vento passa por ele né e parece que eu fui melhor na pista né tem mais garra já pilotei um né já tregi um que eu gostei muito não foi fazer um drift né foi normal mesmo né fazer um clip não que não podia mas acabei fazendo mas também vim então era gostoso né o carro gostoso de dirigir e tal então tipo eu prefiro o sangue eu já tregi os três carros né já tregi os três carros mas o que mais me assim me chamou a atenção que eu mais gostei que me senti mais o carro na mão foi o Silvia né ainda vou ter oportunidade no decorrer do tempo fazer vídeos né com esses carros né que hoje na verdade vai fazer um dos carros hoje né só que choveu gente choveu e não deu pra fazer esse vídeo que queria fazer então acabei fazendo stop 3 que foi meio que na última hora eu escrevi o roteiro logo agora né eu escrevi o roteiro sempre pra ter tipo o vídeo fique mais fluido pra você entender né às vezes eu falo de trabalhado e não entendo mais nada né mas esse vídeo né que eu sou o seu top 3 é um dos vídeos que eu vou fazer né esse serviço a sério né que é o frutado de maçã que tá falando de carro né que meu canal fala de carros e de fotos né que eu mais gosto é uma que mais me chama mais atenção é uma coisa que eu gosto né também vou fazer outros vídeos né fora de carro de duro né os carros né esportivos né tonados também vou fazer de queim né vou fazer um carro familiares né que posto a fai nesse carro vão né então vai de vários tipos né também não faz test drive não vai faltar test drive nesse canal tá fazendo traje traves de ó para você ter uma ideia vou fazer né de tanto né de vago em vago de também tem um né tem um carro muito legal também quero fazer também tá que tá na porta já né é o suzuri stingray limitado 25 anos né que a linha mais atual né então aqui do japão então é uma linha que eu vou fazer também que eu acho muito interessante que aqui do japão né os famosos para quem amarela então esse vídeo né foi feito meio que nas coxas né maluco não deu jeito pra fazer melhor que tá chovendo né então aproveite aí né gente coloca aí o seu nome aqui nos comentários aqui né comente se quer esse top 3 tá certo ou errado coloque seu top 3 aqui nos comentários se inscreva no canal para me ajudar para que eu possa fazer mais vídeo para vocês né não esqueça que vai ter esse ano mais três corridas né na nikkei né nikkei tá promovendo essas três corridas lá no motoland e turist né lá em suzuka né não se esqueça não hein tá chegando aí né então no mês 6 mês 7 já tá correndo um já hein não se esqueça disso não hein agenta aí na sua agenda aí beleza então maluco é isso mesmo tá então vou encerrar por aí e aí é nós aí tá hoje a arequeira dizendo junto com você até